A artrite reumatoide é uma doença autoimune que afeta principalmente as articulações, mas também pode afetar outros órgãos do corpo. Os sintomas da artrite reumatoide incluem dor, inchaço, rigidez e vermelhidão nas articulações, geralmente nas mãos, punhos, cotovelos, joelhos e pés, fadiga, febre baixa, perda de apetite, rigidez muscular matinal, sensação de formigamento ou dormência nas mãos e nos pés, perda de flexibilidade nas articulações, pele seca e mucosas secas, dores musculares generalizadas. É importante lembrar que os sintomas da artrite reumatoide podem ser variados e que, em alguns casos, a doença pode progredir silenciosamente por anos antes de apresentar sintomas mais graves. Por isso, é importante consultar um médico regularmente e fazer exames de rotina para verificar a presença da doença. Se você gostou dessas informações, deixe seu like e comente a respeito do seu caso. Um grande abraço e fiquem todos com Deus!